29 anos e bisa veículos, venha conferir os carros zero quilômetro a pronta entrega, as melhores taxas e condições de pagamento, a maior e mais completa, loja de carros zero quilômetro e semi-novos de Patos de Minas e Alto Paranaíba, o zero quilômetro mais barato do Brasil. Toca o negócio aí. Uh! Salve rapaziada, Bocão GFM001, vou iniciar mais um vídeo para o canal. Galera, agradecer a todo mundo de Brasília aí, que veio no evento aí para estar vendo a gente aí com o botinete, né? Então, no evento eu não tive como estar filmando, porque fui dar atenção ao pessoal e tal, aí não tem como ficar gravando, né? Mas, tá valendo. Agradecer a galera aí do Campeonato Brasileiro de Som, que é o Pedrão, o Clebinho, o Vinícius, pelo apoio que eles deram, prestaram um carro para eles, deixaram o caminho lá também. Carrão, ó, pensa numa barca. Tá até no meu pé para eu comprar ele, pode estar rifando para a galera aí, ó. Pensa num carrão top, galera. Vou mostrar para vocês aqui, pensam lá. Olha aí para vocês verem, olha a interna desse carro. Baixo ela aqui para vocês verem. Só no sofá dessa marca aqui, desse trem aqui, eu vou te contar que está aqui, pá. Olha aí. Passatão alemão. TSI. Turro. Pensa num carrão bravo. Tá até no meu pé aí, ó, eu falei aí, pá. Tá comprando para vocês, rifando para vocês aí. Olha o farol desse carro. Não liga. Darkonha. E nossos carrão, né? Carrinho da rifinha, que pode ser de vocês. Calzou lá no encontro. Baratinha, pititinha. Poguinha. Carinha 10. Olha a carinha 10. Está aí para quem não comprou ainda. Corro que ainda dá tempo. Quase 70% dos números vendidos. Da nossa ação. O link vai estar aqui na descrição do vídeo. E a famosa patinete, meu irmão. Não deixa de tirar sua ondinha. Aí é respeitado, meu irmão. Olha a altura do carro pequeno atrás dela. Olha, então, isso aí eu vou filmar para vocês à volta. Para casa, né? Vamos passar lá na casa do Vinícius. Agora convidou nós para estar comendo uma carninha lá. Devolver o carrão deles aí. E a gente vai se falando. Vamos juntos. Olha, rapaziadinha. 10 horas da noite quase aqui. Nós arrancando de Brasília. Estava chovendo até aqui atrás. Acabou de parar de chover. Vai botar uma pegada. Agradecer a todo mundo aí que compareceu no evento aí. Que é Espírito Seguidor. Só para ver nós aí. Estou bastante feliz. A gente vai o evento aí, né? Vem de novo, se Deus quiser. Falou, garotada. Inclusive, do som queimou. Vou ter que ver o que eu faço ali para ligar o som. Sem som não dá não, meu velho. Tu é, tu olha. Tem que andar na modernagem. Vai para frente, eu vou gravar para vocês aí. Tudo certinho. Olha, rapaziada. O Brasil tudo errado. Aí, deu certo? Ligou? Trouxe as tampas, tudo tudo errado. Mas ligou o som? Ligou. Agora eu vou na modernagem. Olha o pessoal aí do Brasília. Aí, ó. Aí, achou que é nóis. Aí, o caminhãozão dorme aí. Lá ia carregar os animais e achou nóis. Estamos prontos aí para botar uma saia. Se liga. Agora é um bolsãozão Só motivo de arrochar o carro 10 e 5 da noite Saindo do DF Pra você que não adquiriu o número ainda da polguinha Não perca tempo não Ainda dá tempo Por apenas 40 reais Ela pode ser sua E eu vou estar levando pra você Em qualquer lugar do Brasil Eu e o Gustavo Entregando pra você pessoalmente Tamo junto aí Não deixa eu te crir não É nóis Olha, eu arrumei um inscrito doido no canal Falei, dando aninho por causa Tamo junto Representação aí do Brasília Brasília, né? Brasília GBA, Grupo Brasília Amigos Largou o caminhão dele Com o Davi ali Vai com nós Vai, eu vou dar uma passada Comentário em Lusiano Coração voltou a bater devagar Tá, agora que tá batendo mais forte Tu é doido Tu é doido Pensei que ele deu um impacto Coração tá saindo forte Pela boca Não, né? É um patinete Tu é doido Tamo te jogando aí Isso aí, galera Olha, galerinha Paramos aqui no Poço Tapinha Que eu sei Não se esqueceu do Brasil Esse é o Cardelo Mas também não lembrou Tem umas contas mais ou menos aí Só que Que é 24 horas Fazendo um enche aqui Tá arrumando um treino Meia-novo lá Que tinha soltado Pra abrir Pegar uma caixa de ferramenta Pra nós acabar de enxergar, né? Vou jogar O bonezão que eu ganhei Do meu truto Aqui, ó É o Brian Marcar o Instagram dele Pra vocês aí Os conteúdos top aí No Instagram, galera Que O carro é baixado Coisa engraçada Vale a pena conferir O Instagram do homem E a humildade Demais O cara Então Vale a pena ir lá No Instagram dele aí Que ele é É o novinho Meu trutão novinho Vamos te jogar Tu é doido Tem que lavar tudo Na No sabão Enxergar E secar Vamos enxergar Vamos botar Pegar água Isso aí Bora se jogar E aí, galera Estamos aqui em casa Chegamos de viagem E para levar o caminhão Na oficina Para estar apertando Os grampos Como o pessoal sabe Que depois que mexe o molejo Tem que apertar Dá o grauzinho No carro aí Para estar levando Para a oficina Aí lavar as rodeiras Gabine Tanque Descarga Lameira Lanterna E etc Falou, rapaziada Isso aí, tá? Vai, galera Descaminhamos Eu aí Trabalhando Beleza, meu truto? O cara limpando Os lotes Só um filé E aí, Chuck Norris Bora dar o grauzão Aí Grauzão no carro Aí Para ficar de quina Né, meu Tem boca não Mostra para a galera Do canal aí Que não me acompanha No Instagram Minha filha Olha lá o Zequinho Bruce Zequinho Bruce E a Tereza Quer ver? Cadê a Tereza? Olha a Tereza Olha lá Olha lá Já vem Quando a pessoa trata As criação Bem Né Olha lá Para vocês verem Ela vindo Sempre tratei ela, né Bem Dô ração para ela Fiz esse laguinho Para ela Olha aqui Para vocês verem Que trenzinho Papai, filha É Papai Papai Né Mas eu gosto Do meu papai Gente Só papai Que eu venho Assim Vou mostrar Para vocês Aí Ela Ó Oi Tereza Dá um oi Para o povo Tereza Dá um oi Para o povo Filha Olha lá E o tanto De peixinho Esse trem cresceu demais Tem que dar uma cortada Só o filé Vamos voltar Para a patinete Então dá o grau Só está levando Ela para a oficina Para voltar A vida normal Tamo junto Aí garotada É nóis Rapazadinha Lembra você aí Que não tem proteção Veicular A patinete Agora está protegida Pela Bles E para quem for Meu inscrito Ou meu seguidor Tem 70% De desconto Na adesão Então está deixando O Instagram deles Aqui embaixo E também na descrição Do vídeo Para você que não tem Proteção veicular Afinal de ano Agora as estradas São muito mais cheias Fora a chuva Para não estar correndo risco Faça lá sua cotação Tem terceiro E também no seu veículo Falou galera Então é isso aí Para você que está Com seu veículo Desprotegido Corre lá na Bles Que eu surpreendi Que o patinete Agora está protegido Pela Bles Falou galera É isso aí E aí galerinha Eu vou ajeitar Para finalizar o vídeo Aqui Aí se liga Foi dada Aquela meia sola Que lavou Só a cara O corpo E não lavou os pés Aí Lavei aqui sim Para choque traseiro O chassi até aqui Para lama Lameirão do lado de fora Que eu vou levar Para a oficina Então depois vem Põe ela tudo E leva de novo Roda Passou no guete Os foguinho Para lama Do lado de fora Caixa Roda de step Passei pretinho também As rodas aí Baú comecei a lavar Só porque A gente tem que lavar Lá dentro do barracão Na sombra Porque a gente lava E enxuga Senão vai ficar manchado Aí a gente nem lavou Nem acabei de lavar E o síndrome apareceu aí Lavei a gabine Em pé por dentro Você liga Ele está lavando A baratinha Liga nessa cor aqui Galera Olha essa cor Isso aqui não é sujeira Não é É o jeito da tinta Olha vocês verem É um brilho O top É balto Tá sujo O povo lava no barracão Gostinho entrando Com o meu zindelo aí Testinha E o Zequinha Não para de chorar não Ô Zequinha O que foi Meu pituco Hã? Aposidade Então é isso aí Bora finalizar Mais um vídeo Para o canal Agradecer A todo mundo De Brasília Que foi lá Fortalecer nós No encontro Agradecer Meu tuta Pedrão É O Vinícius E o Clebinho Ter convidado nós aí Tração da festa Fui para representar Os caminhoneiros aí E foi top Fiquei muito agradecido É Agradecer também aí Nosso tuto Para da BSB Esqueci o Negócio Travou o caminhão para maior Acho que é Mike o nome dele Agora de cabeça não me recordo Mas agradecer ele aí Deixa eu ver quem mais Agradecer meu truto aí Que me deu o Viper Na da feira Desimportado Depois eu boto o Instagram dele aqui Para o galera que precisar comprar Viper Ele manda para todo o Brasil E é isso aí então galera Se Deus quiser Vamos estar em outros eventos aí Em Brasília e região E é isso aí Até o próximo vídeo Para quem está chegando agora e não é inscrito no canal Se inscreva agora Curte e compartilha com os amigos aí Tamo junto E vamos fortalecer aí galera Que estamos quase chegando em 200 mil inscritos Queria estar chegando aí antes do Do réveillon Mas depende de você Estar mandando para alguma amiga aí Para estar Se inscrever no canal também Você que já é inscrito E para quem não é inscrito E está vendo os vídeos Se inscreve agora Ativa o sininho Deixe seu comentário O que você quer de vídeos aí O que você acha do vídeo Então é isso aí galera Até o próximo vídeo Timba tchau Toca o negócio aí Tchau Tchau